Música Morre Jerônimo Santana, primeiro governador eleito de Rondônia. Jerônimo Santana teve longa carreira política e se destacou por ser duro opositor do regime militar. Rondônia amanheceu esta quinta-feira com a triste notícia da morte do ex-governador Jerônimo Santana, que na década de 70, em plena ditadura militar, e nos anos 80, na redemocratização do país, foi um personagem importante não só na política do Estado, como também no cenário nacional. Opositor dos governos militares, ele acabou sendo o primeiro prefeito eleito de Porto Velho após a Revolução, em 1985, e depois também o primeiro governador eleito de Rondônia, com mandato entre 1987 e 1990. Durante o seu governo, sofreu forte resistência por parte da Assembleia Legislativa, que resultou em constantes e memoráveis críticas do então governador àquela Casa de Leis. Agora num Estado onde o deputado ganha 32 mil por mês, sem fazer quase nada, é difícil fazer as coisas para esse Estado. Somente resgatar as populações pobres, sofridas, quase que na beira da fome, do desespero, da falta de medicamento, da falta de condições de estudo. Mas nós vamos rompendo esse embaraço, esse enclave contra o desenvolvimento do Estado, que se transformou a Assembleia Legislativa do Estado hoje, uma verdadeira Babilônia de gastos desnecessários e abusivos, principalmente ao povo do Estado, que vive com muito sacrifício hoje, que a produção é onerosa. Mas nós vamos salvando essas migalhas e vamos investindo em todos os pontos do Estado. Depois de deixar o governo substituído por Oswaldo Piana, Jerônimo nunca mais conseguiu retomar a sua carreira política. Depois de cumprir seu mandato como governador, Jerônimo tentou voltar ao governo novamente em 1994, desta vez pelo PPR e em sua campanha criticou muito o sucateamento do Iperon criado no seu governo. Meu querido povo de Rondônia, abraçando a todos hoje, desejo focalizar um assunto da maior palpitância e de interesse da nossa comunidade. O meu governo implantou o Instituto de Pensão dos Servidores do Estado, o Iperon. Esse instituto prestou um grande serviço, como foi criado para prestar esse serviço à nossa classe de servidores do Estado. No meu período de governo, o Iperon, na sua fase de implantação, e foi levado a todos os municípios do Estado, tem a sede hoje do Iperon nas comunidades. O que aconteceu no governo atual? O abandono e o sucateamento do Iperon. Portanto, o povo, o servidor público, há de convir conosco que essa denúncia que fazemos, e o nosso propósito de ir retornando ao governo, é reativar o Iperon, resgatar o Iperon e colocar nas suas verdadeiras finalidades. Vamos com o Jerônimo, que não é promessa, é uma experiência concreta, porque já realizei. Jerônimo para o governo, Morimoto para o Senado, para a nossa vitória em 3 de outubro. Ultimamente, Jerônimo Santana morava em Brasília, onde doente vivia apenas com o salário de ex-governador. Ele morreu na manhã desta quinta-feira, num hospital do Rio de Janeiro de insuficiência respiratória. Ele ia completar 80 anos de idade no próximo mês de outubro. Construir nosso futuro com saúde, trabalho e paz. É o caminho Jerônimo, é o caminho Jerônimo, é o meu desenvolvimento que Rondônia vai votar. Bengala, neve Jerônimo, é o homem da bengala que o povo vai votar. Bengala, neve Jerônimo, é o homem da bengala que o povo vai votar. Que saudade de Jerônimo Santana. Olha só, tentamos várias vezes trazer Jerônimo, a palavra dele, entrevistas, e ele não queria mais, nos últimos anos de vida, contato com a imprensa, não quis se manifestar, enfim, preferia a reclusão. E viveu, viveu os seus últimos anos praticamente só. Jerônimo Santana, a gente viu aí, Luana, você que não o conheceu, ele tinha um dos discursos mais ferimos que já se viu nesse estado. E eu não sei se nós tivemos, dessas grandes lideranças, alguém que tinha um discurso tão contundente quanto o dele. E era um homem que quando, nos seus 12 anos de deputado federal, quando ainda Rondônia era um território, quando ele usava a tribuna da Câmara dos Deputados, os grandes parlamentares dos grandes estados do país paravam pra ouvi-lo. E era um homem de coragem porque, em pleno regime militar, ele enfrentava o governo de exceção, o governo ditatorial da época. Jerônimo Santana teve grandes méritos e certamente morre pra entrar na história. Jerônimo, aliás, marcou a sua vida política por enfrentar, como eu já disse, a ditadura, conforme diz Orestes Bonis. Morre nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, Jerônimo Santana, aos 79 anos de idade, por insuficiência respiratória. Jerônimo foi ex-governador de Rondônia, um dos fundadores do PMDB, sempre aliado ao partido de oposição. Uma pessoa que se filiou no antigo MDB e, a partir dali, construiu a carreira política dele na oposição, em combate à ditadura e a tudo aquilo que não fosse o caminho do respeito às leis, à Constituição. Jerônimo Santana foi o primeiro governador eleito de Rondônia, o primeiro prefeito eleito de Porto Velho e deputado federal por três vezes. Na tribuna da Câmara Federal, com seus discursos inflamados contra a ditadura militar, fez tremer o poder dos generais. Na época do regime militar, na época da ditadura, ele veio para Rondônia, abraçou as teses da democracia e passou a defender o povo e a volta ao regime democrático. Isso num momento difícil. Se elegeu deputado federal, exerceu a função de deputado federal ao lado do grupo chamado de autênticos do PMDB. E ele não tinha acanhamento de falar, de colocar as coisas em defesa da democracia e em defesa do povo. De acordo com Orestes Muniz, Jerônimo Santana teve coragem de combater o regime militar. Foi realizador de muitas obras importantes no estado. Muitas regularizações fundiárias em Rondônia, assentamentos de trabalhadores rurais sem terras, muitos assentamentos, desapropriações de áreas rurais, foram feitas por interferência dele. E além disso, como governador eleito de Rondônia, que foi o primeiro governador eleito de Rondônia em 1986, ele realizou várias obras. Só em Porto Velho ele construiu mais de 12 escolas de 10 e 20 salas de aula. Inclusive o colégio Tiradentes da Polícia Militar foi construído por ele. Foi ele que criou o João Paulo II, o pronto-socorro que ainda funciona até hoje. Para você ter uma ideia, antes do João Paulo II, os casos de urgência e emergência, acidentes, etc., eram atendidos no hospital de base. E ele criou o João Paulo II. Então foi um governo realizador. Construiu também mais de oito fóruns em todo o estado de Rondônia, como é o caso do fórum da cidade de Ariquemes, como é o caso do fórum da cidade de Giparaná e outros. Jerônimo Santana, que era advogado, deixou marcas importantes no estado de Rondônia. Enfrentou os generais, os coronéis. Ele falava muito a respeito da governança de Rondônia pelos coronéis nomeados pelo poder em Brasília. Isso foi uma discussão muito grande dele, porque ele pleiteava que Rondônia deveria ter um governador eleito pelo povo. Bem, Orestes Muniz foi vice-governador de Jerônimo Santana. Ele havia sido eleito quatro anos antes deputado federal. E graças ao seu desempenho, por serem companheiros de partido, Orestes foi chamado para ser o vice-governador de Jerônimo Santana. Jerônimo era amado pelo povo, especialmente pelas camadas mais sofridas da população de Rondônia. Ele era um mito, era uma pessoa realmente idolatrada. Lamentavelmente, a história ainda não fez justiça do tamanho que deveria fazer a esse grande baluarte da vida pública desse estado. Há pessoas que defendem de que Jerônimo Santana fez mais obras do que o próprio Jorge Teixeira de Oliveira. Até porque ele trabalhou muito, praticamente todo o estado. Jorge Teixeira teve a importância fundamental, mas o trabalho da consolidação do estado, que foi criado por Jorge Teixeira, foi de Jerônimo Santana. Então, há quem diga, claro que há controvérsias, mas nós temos ainda hoje obras e mais obras que estão ainda de pé, em funcionamento, como disse aí o Orestes Muniz, o João Paulo II, obra de Jerônimo Santana. E, lamentavelmente, muito o que ele fez acabou também sendo destruído pelo tempo e por más administrações. E, lamentavelmente, muito o que ele fez, acabou também sendo destruído pelo tempo e por mais administrações.